Bem-vindos ao canal, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal Paulo Rogério Continuando a saga aqui da nossa cara, vão aquentar ali de boa, só no solzinho Um abraço ao nosso amigueirão do Resgatando Carros Galera, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Paulo Rogério Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como está verificando o ponto do motor 4 cilindros Do Opala gasolina, tá, isso aqui, eu falei Opala, mas é o mesmo motor, né, Opala Carvan Essa é uma Carvan 1980 Standard, tá, motor a gasolina E é o seguinte galera, eu achei que ela estava minha fraca Ela parecia que tinha alguma coisa que estava meio fora de ponto, mas estava andando corretamente, tá bom Aí, quem tem dúvida, vou ensinar passo a passo, apesar que eu já tenho um vídeo no canal Eu vou deixar o card aí, tá, da minha outra Carvan que eu tive, uma 1981 Comodoro E eu mostro lá procedimento também de como está colocando no ponto, tá galera Primeiramente, é, vou mostrar para vocês aqui, tá O motor, ó, ele tem uma latinha aqui, que marca o... Deixa eu ver se dá um zoom, olha lá Ele marca o zero, né, que é zero grau Tem carro que é letra C Tem carro que é zero, que tem a letra zero E... E como esse carro é a gasolina, ele vai até o A Se fosse a álcool, ele teria... Essa régua seria maior e iria até o B Como vocês podem ver aqui, ó Onde eu estou com o dedo Aqui na faixinha branca é o ponto Do... Da polia do virabrequim, tá Como que a gente faz? Você viu que eu coloquei aqui, ó, zero graus Tá, que é o ponto morto superior Tá E vim aqui, pra dar uma olhada no... No distribuidor Oh, tudo bom? Vem! Jóia! Ixi, peraí E aqui, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês Que é o distribuidor aranha, né Caixinha aqui, Bosch Seis pinos E aqui é o seguinte Se vocês olharem aqui, ó Ele vai ter um risco Que é... Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó Ele vai ter um risco Que é onde você vai partir do norte Aqui, que é o primeiro cilindro Só que que acontece, galera Se vocês olharem aqui Eu já achei o primeiro erro A aranha, ela tá fora, ó Isso aqui tinha que estar... Tinha que estar todos encostados aqui, ó E ela, ó Deixa eu ver se pega assim melhor Ó, todos... Tá fora, ó Aqui que eu vou fazer Com todo cuidado Eu vou tentar alinhar a aranha Porque a faísca, ela... Ela... Ela solta na hora que essa aranha encontra aqui, né Então, a gente vai arrumar aqui primeiro Aí depois Eu tô sem a... A pistola de ponto aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Como fazer Colocar caseiramente no ponto Até arrumar uma pistola aí, tá Outra coisa importante também Você viu que o... Fizeram vários pontos aqui assim também, ó Entendeu? Isso é muito ruim Eu vou seguir E o que tá aqui no distribuidor Que é essa aqui Que é a original Beleza? Eu já mostro pra vocês aí Como é que vai ficar Tá bom? Vamos lá Então, galera, ó Aqui eu montei de novo Vocês podem ver que agora Ele tá na linha Deixa eu mostrar aqui melhor, ó É que eu liguei tudo pra fazer um teste Ó, deixa eu focar Ó, vocês podem ver que tá a linha ali E as aranhas Elas estão certinhas agora Com a linha Deixa eu rodar aqui a polia aqui, ó Ó Olhando de cima aqui, ó Deixa eu focar Ó, viu? Agora as aranhas estão todas no lugar corretamente Tá bom? Aí o que a gente vai fazer agora? Aí agora A gente vai rodar O motor aqui no ponto Mostrar aqui pra vocês, ó Tá? Aqui se vocês lembrarem, ó Tá em zero grau Deixa eu focar Olha lá Focou Aí aqui Vocês vão pôr no ar No ar No ar seria 10 graus Um risquinho antes Deixa eu focar de novo Deixa eu dar um zoom aqui, ó Ó No ar É 10 graus Um risco antes É 8 graus E acima 12 graus E eu vou deixar no ar Aqui que seria 10 graus Tá bom, galera? Aí o que eu vou fazer? Agora Eu vou soltar o distribuidor E vou fazer o O adiantamento Ou o atraso aqui Tá? Até as aranhas coincidirem Tá bom? Tá bom? Aí a gente vai fazer isso aí Pra dar tudo certo Tá bom? Aqui Eu Eu na verdade Eu já Coloquei Aqui no ponto Tá? Aqui tá com 10 graus Tá? Se for ver que a aranha Ela fica um pouco pra frente Né? E aí É um passo Pra vocês ligarem o carro Tá bom? De jeito que tá aqui Vocês já podem funcionar Aí lembrando A tampa Deixa eu tirar do zoom aqui Senão não dá certo A tampa Ela tem um ressalto aqui Que é justamente Pra encaixar aqui Nesse quadradinho Vocês não põe a tampa errada Ó Colocou Aí lembrando É O primeiro cilindro tá saindo daqui Vocês lembram o risco, né? Então aqui A gente já faz a distribuição Então como roda sentido horário A ordem de explosão De ignição do carro De ignição do carro é Um, três, quatro, dois E aí a gente liga Primeiro cilindro Um Aqui o terceiro Três Aqui o quatro E aqui o último dois E o do meio da bobina Funcionou Vocês dão uma volta no carro E vê se é isso Mas Lembrando Certo que a pistola é de ponto E fazer o ajuste estático nela Tá? Aqui é mais É grau de avanço Olha aqui galera Ó Vê se tem cabimento Ó Ó Ó Ó a carinha dela Aí vocês vêm aqui Vê se está em ponto morto Ó Ligou o contato Aí ó Pegou de primeira Tudo direitinho Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Tá? Vai vir muito vídeo bacana aqui Dessa carvan Que ainda está sem nome Né? Uns falam que é Doroteia Uns falam que é Ana Só nome de mulher Mas ainda a gente vai ver Um nome específico E eu vou mostrar muita coisa Ainda aqui da instalação Tá bom galera? Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vamos fechar aqui No painelzinho Né? Vamos tentar aqui ó Tanque quase cheio Aí ó Temperatura no meio Velocímetro Beleza galera? Um forte abraço Um forte abraço Tchau 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 Obrigado.